Agosto, o melhor cinema da Europa está no Eurochannel. Centenas de obras traduzidas a 87 idiomas, milhões de livros vendidos e muitos títulos levados ao cinema. Ciclo Georges Simenon O Inspetor Maigret e os Prazeres da Noite A Casa do Canal Senhor José O Inspetor Maigret O Plano é Fugir O Objetivo, Sobreviver O Trem da Vida Eles eram amigos de infância, mas agora pertencem a grupos opostos. Um deles trabalha na proteção de perseguidos judeus, enquanto o outro... O Tempo da Desobediência Tema francês, homenagem aos maiores diretores, grandes cineastas franceses. Documentário apresentado por Brigitte Bardot e Costa Gavras sobre a vida e a obra do diretor René Clare Um documentário e um filme para relembrar um casal eterno. Jane Birken e Serge Gansbourg Slogan Euro Series O café mais tradicional de Bruxelas abre suas portas com novas histórias. Melting Pat Café Segunda temporada Euro Music Especial Inédito David Guetta When Love Takes Over Mais Dark Do Que Nunca Placebo Battle for the Sun Eles lançaram o primeiro single em 2007 E o sucesso veio logo em seguida Late Off The Pier Em agosto, a música e o cinema da Europa estão aqui Euro Channel E a música 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 e a música. Legenda Adriana Zanotto